Oi, mulherada, bem-vindas ao meu canal, eu sou a Farrotes. Vou começar o vídeo, mas eu já vou te pedir, se inscreve, mulher, vai, se inscreve, dá uma moralzinha pra gente, se inscreve, ativa o sininho, dá um likezinho pra gente ficar mais animada, chegar aí aos nossos objetivos. Agora são 11 horas, 11 e pouquinho, acabou a aula online, e aí agora que eu venho pra cozinha, ajeitar a cozinha, que tá assim, ó, todos os dias a mesma coisa, de cabeça pra baixo, fazer almoço. Vamos comigo, não se assuste que tá muita bagunça, mulher, mas vou dar um jeitinho agora, vamos. Realidade da cozinha, ó, vou fazer feijão, que já tirei do congelador, carne de sertão, bacon, e tem sabão, café, farinha, louça pra guardar, louça pra lavar, e tá assim, ó, e fogão sujo, tudo sujo. Antes de cozinhar, vou organizar tudo, gosto de limpar tudo, até fogão, gente, eu gosto de cozinhar com fogão limpo, então eu vou tirar umas bagunças, começar por aqui, começa aqui, que a Rafinha é que enche as garrafas de água, molha tudo, pelo menos encheu, né, mas tá tudo molhado. E não é nem sujeira, é bagunça mesmo. Não, nem tá tão suja assim, só porque eu fiz café. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Because you're not here It's been way too long Já deixou ele, né? Pra não ficar encardido e febre Cardido já tá, mas pra não febre Outra cara, agora dá pra cozinhar Aqui eu já separei, ó Coentro, que só tá só os talinhos Mas esse talo dá muito sabor Tomate, cebola, metade que eu achei Ali no armário, na geladeira Pimenta de cheiro, queria pimentão, mas não tem Vou fazer assim mesmo, meu molho inglês Meu extrato, aqui tem o bife já descongelando E esse aqui é pro feijão, tá? E aí eu vou fazer o quê? Cortar uns pedaços, não vou colocar todos Vou colocar uns pedaços e dar uma fervidinha nele Pra tirar um pouquinho do sal Não vou guardar a luz agora, não quero adiantar Pastinha de alho, que já adianta bastante Vou fazer o feijão, fazer o macarrão E temperar o bife E se der tempo, vou fazer um morrinho de pimenta Tem cebola, tomate e pimenta de cheiro Esses são os temperos verdes, ela tem coentro Vou picar também E já separei o temperinho já da pimenta O molho lambão é tipo vinagrete, já tem receita dele aqui É tipo vinagrete apimentado Aqui é carne do sertão, charque, né? Bacon Aí era pra ter calabresa, mas olha o tamanho que eu achei E outra coisa que eu tinha esquecido e aqui tem Costelinha, carne com costelinha Essa já tá temperada toda, já refogada no tempero Que já deixei prontinha Por isso que é bom a gente congelar Eu amo congelar milho Vou esquentar a panela, deixar bem quente E aí não vou usar óleo, gente Eu vou usar gordura da própria carne, tá? E dar super certo E aí vou usar uma coisa que eu venho muito Isso aqui, eu venho muito lá E folha de louro Eu não come esse feijão sempre A gente come, faço feijão duas vezes num mês, acredite A gente come outras coisas Esse feijão é muito pesado Aí quando começar a secar a água Eu vou colocando os temperos A cebola, deixa eu refogar um pouquinho Aí coloco o alho E aí os outros temperos eu coloco depois Porque solta muita água Deixa eu ver É, eu vou começar a soltar a gordura dela mesmo Olha o cheiro já Muito bom Se a gente tivesse pimentão que eu ia colocar nessa ordem, viu? Cebola e pimentão Vai tá fritando, eu vou pegar o alho Bastante alho, assim Sempre tem, né? Gosto muito Tá, eu vou deixar fritar um pouquinho esse alho Vou colocar o tomate Tomate A cebola Colocar essa carne aqui Tá, e agora eu vou colocar nos temperos secos Não vou colocar sal, tá? O salzão Nem é responsável Temfeito pra feijão Esse aqui é pra feijão Vou colocar umas duas folhas de louro Vou botar mais uma aqui, essa aqui pequenininha Vou botar um pouquinho de vinagre Vou deixar esse tempero na panela Como está essa coisa deliciosa Só um pouco A calabresa põe por último, senão desmancha Aqui é molho inglês O tiquinho de calabresa Rendei Ele ficou, tá bem fininho pra render E o coentro que já tá higienizado Já guardo higienizado, viu? Eu vou arriscar nesse caldo Mas claro que eu tô com medo de ficar salgada Vou colocar água Vou botar Como tá bonito Agora vai pra pressão Uns 30 minutos Vou fazer o tempero Pro macarrão A panela já tá fazendo barulhinho agora Aqui já tem a pimenta Pimenta maladeira também Toda pimenta que ardeia bem Você põe aí A massa sem bater A gente vai fazer agora o tempero do macarrão Gente, eu tive que tirar o áudio do vídeo Porque a panela de pressão não estava deixando falar nada Vocês não iriam conseguir ouvir Então resolvi fazer por aqui Narrando que seria melhor Aí eu coloquei a pasta de alho Que fica maravilhosa em tudo Uns pedacinhos de cebola Não muito pra não ficar aqueles pedaços grosso Eu gosto de botar bem picadinho Pra não sentir nem a textura E aí refogo Frito bem Depois coloco um pouquinho de água Extrato de tomate E um pouquinho de molho inglês Pra variar E sal Sal e açúcar Isso aí é O açúcar É pra tirar a acidez do tomate Viu? E eu amo Aí vocês Vão ver o que eu vou colocar Mas não é muito, gente É uma colherinha Porque já estava no final E aí eu coloquei de vez Pra lavar a minha tapauê Boto mais um pouquinho de água E vou deixar esse molho aí Cozinhando Enquanto isso Eu vou terminar de fazer o molho Vou só espremer uns limão Colocar um pouco de azeite E o vinagre É porque o limão estava verde E não saiu muito Aí eu coloquei vinagre Um pouquinho de água E sal E é só isso O molho E você só vai mexer E pronto Delicioso E aí eu vou fazer o tempero do bife Que nada mais é Do que alho Isso aí Que eu esqueci o nome Amarelo Alçafrão E um pouquinho de Cominho com pimenta do reino E azeite Pronto Vou mexer um pouquinho Um pouquinho de extrato E está pronto o tempero do bife Vou fritar só umzinho Mesmo pra Rafinha Porque a gente vai comer A carne do feijão Não tem necessidade De fazer outra proteína Pra gente E aí o molho já está pronto Vou acrescentar o macarrão E não tem segredo Mexe um pouquinho Deixar esquentar Porque o macarrão já estava frio Que eu lavo na água fria Pra ficar soltinho E parar o cozimento E está pronto Minha gente Vamos só fritar o bife E eu queria mostrar a vocês Que eu uso só Um fio de azeite Eu não uso óleo Não uso muita gordura não Tá bom? E assim ficou gente Ó O molho lambão Aqui o molho de pimenta A gente come pouquinho Uma colheradinha O feijão aqui Que está a coisa mais cheirosa Desta vida O bifezinho de Rafinha A gente vai comer A carne de panela E o macarrão E aí o que eu queria mostrar Pra vocês É isso aqui ó gente Tudo limpinho Tá vendo? Eu tenho uma mania De cozinhar E lavar A única coisa que está suja Aqui São esses aqui Que vou lavar agora E o meu cafezinho Que eu estou tomando Então Amo fazer isso ó Quem me acompanha no Instagram Sabe Eu só cozinho assim Limpando E esse foi o vídeo Um amanhã comigo Fazendo comida Fazendo almoço Na correria Limpando tudo Espero que tenham gostado Mulher Se inscreve Assiste os outros vídeos E até o próximo Fiquem com Deus